Olá, trabalhadores em educação da Rede Estadual. Acabamos de sair da reunião das 14h30 com a equipe de governo. Infelizmente, é um golpe a proposta apresentada para a categoria. Está oferecendo elevar o piso dos funcionários de escola para um salário mínimo de R$ 1.212,00, mais o percentual de 5,42%, que é menor do que o índice inflacionário, e mais o auxílio alimentação de R$ 420,00 retroativo a janeiro. Aos professores ofereceu R$ 3.040,00 de piso, não está respeitando o reajuste do magistério, pior ainda, está desmontando a nossa estrutura de tabela, porque nós tínhamos 10% nas referências e agora está diminuindo para 7%. Aos professores também estará, diz que vai dar R$ 420,00 de auxílio alimentação. Infelizmente, gente, é um governo que realmente não nos respeita, ficou esse período todo para ter uma proposta, e ainda não nos entregou esta proposta, ficou de entregar na terça-feira. É um governo onde apresenta uma proposta do retrocesso, um retrocesso de 20 anos. Nós conquistamos esse PCCR com essa estrutura e eles tiram. Quando põe uma diferença do nível médio para o nível superior dos professores de 5%, é um desrespeito. Também o governo está devendo este reajuste desde janeiro, do piso salarial ao magistério, dos 33,24%. E esse governo também vai sofrer uma ação judicial do piso do magistério, que nós não vamos deixar dessa forma. Vamos cobrar, sim, o reajuste 33,24%, respeitando a estrutura de tabela. Nem respeitando o relatório do Tribunal de Contas, ele está. Porque o Tribunal de Contas disse que tinha que pagar, poderia pagar o reajuste e respeitar a estrutura de tabela. Não está respeitando. Poderia dar um piso até maior do que o salário mínimo aos funcionários. Infelizmente, existem aqueles que se mantêm em atrapalhar nossas negociações, dizendo que está bom essa proposta. Não está bom, gente, porque desrespeita a nossa tabela, tira os 10% das referências e oferece o mínimo de percentual do nível médio para o nível superior. E aos professores, ainda disse que está também oferecendo 5,42% quando não está. O piso deveria ficar mais de R$ 3.600,00 e está pagando R$ 3.040,00 aos professores. Todos nós, professores e funcionários, com 7% nas nossas referências, vamos chegar com 0,63% no final da carreira. É uma proposta do retrocesso de 20 anos. Desrespeita o nosso plano, desrespeita a nossa carreira. Todos, segunda-feira, 8 horas, no acampamento da Secretaria de Educação. Aos gestores de escola, quando cobramos que tivesse a proposta da gratificação da equipe gestora, infelizmente, disse que não tem, que não vai atender. E esse auxílio alimentação de R$ 420,00, ele não é estendido aos aposentados. Os aposentados ficam fora. Por isso que nós não devemos aceitar o auxílio alimentação, porque o que estão oferecendo é pouquíssimo para a nossa categoria. Todos juntos na luta. Segunda-feira, 8 horas, o acampamento da Secretaria de Educação.